Olá galerinha, bom dia! Vamos de amanhecer na roça, ó! Que dia lindo, maravilhoso! Está nublado, né gente? Ó! Que benção do Senhor Jesus! Já foi muito calor, agora está assim, ó! Eita glória! Que Deus maravilhoso! Aqui, nossa criação, a perua já, o peru já está na casa dos vizinhos, deixa eu sair, por aí, por aí, a casa da vizinha, ele só gosta de ficar lá, dá nem pra ver ele, que está lá debaixo daqueles pés de mandioca. Olha, meus filhos, olha lá! Olha ele! Ele gosta de ficar lá, ó! É isso aí! Estão todos um excelente dia, na paz do Senhor Jesus! E aí